Salve rapaziada, primeiro vídeo de nosso canal aqui, Miguel Araújo Pô rapaziada, eu tô iniciando esse canal aí, porque esse canal que tá aparecendo na tela, o Miguel 011 Ele é meu né, só que felizmente eu perdi ele E eu vou tá com esse canal agora, tá rapaziada? Então, vai acompanhando aí, esse aqui é o primeiro vídeo Se você quiser entender o que vai acontecer nesse canal, corre lá nesse canal que tá aparecendo aqui na tela rapaziada Que eu já tava há muito tempo já, querendo comprar uma GoPro né O GoPro tá aqui rapaziada, vamos ligar ela então ó Ligou, daquele jeitão ó Girou 4 Aí rapaziada, se liga nessa imagem Daquele jeitão, vai acompanhando então a imagem dela Bom rapaziada, já tamo aqui então com a imagem da GoPro É desse jeito aí a imagem dela rapaziada Nós vamos tá colocando aqui na base O nosso suporte aqui né, que já tá nela já E vamos ver como que vai ficar É isso então rapaziada Vamos tá testando a GoPro aqui agora Vamos ver como ela vai tá saindo aí Eu tô ligado Valeu, eu te mandei mensagem quando eu tiver vindo Primeiro quebrar um... Acompanhando aí rapaziada Não esquece de deixar o like Tô filmando Tô vendo? Deixa pra boa a imagem Ah é porque tá desligada É por causa do que eu botei esse modo Só quando parar de filmar Deixa eu ver Conseguiu? Beleza, depois eu volto aí então Valeu, depois eu volto aí então Beleza Beleza, depois eu volto aí Tchau Beleza, depois eu volto aí Tchau Beleza, depois eu volto aí Tchau 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 Salve, salve rapaziada Mais um vídeo novo começando aí Canal Miguel Araújo Bom rapaziada Vamos começar daquele jeitão Se inscreve no canal aí já rapaziada Deixa o like Vamos lá Tchau 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 A chapa Já tem a capa do vídeo Tchau 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 Tchau